O SESC Santander O SESC Santander O SESC Santander O SESC Santander Jaime, que é gerente do SESC Santander, falou dessa proposta de fazer um grande show com as duas orquestras, a Ossa, a Orquestra Sinfônica de Santander, e a HB, duas orquestras que comemoram 30 anos. Eu particularmente não conhecia a Ossa, mas fiquei encantada, achei lindo. A gente só tem que agradecer ao SESC, a Ossa, a todos que estão participando desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser um show memorável e histórico. A gente já teve a oportunidade de se encontrar com programações no Festival de Paraná Que Acaba, mas separadas. Agora, dessa vez, esse encontro inusitado, inédito, entre duas grandes formações, com repertório especialmente preparado para essa celebração dos 30 anos. Então, vida longa para a Ossa, vida longa para a HB, e que seja o primeiro de muitos outros encontros entre essas duas orquestras. Nós tivemos a oportunidade de marcar o concerto de encerramento da temporada da Orquestra Sinfônica de Santo André, aqui no SESC de Santo André, e eu propus a vinda dos grupos do Google Streuter aqui para o SESC. Eles adoraram a ideia e a gente fechou, então, nessa realização do Heartbreakers e Orquestra de Santo André. Duas linguagens musicais, instrumentais, não vou dizer distintas, porque a música não tem muita diferença de quem faz, mas tem pontos em contato muito legais. pegamos algumas coisas do Lecuona e dessa atmosfera do Lecuona, da música cubana dos anos 30, que era sinfônica, e juntamos as duas bandas. Então, para isso, a gente chamou, convidou especialmente para vir ao Brasil a cantora cubana Liena Hernández, ela é cantora, trombonista. Então, acho que a gente conseguiu esse ponto de encontro bem bacana, onde todas as potencialidades da orquestra de Santo André e a nossa vão estar multiplicadas, uma somando-se à outra. Quando foi pedido para fazer esse arranjo para a orquestra, no momento em que eu fui expandir para a orquestra, já tinha uma coisa meio formatada, já era... a sessão já estava meio orquestrada, já era uma ideia meio orquestral. Então, até certo ponto, foi fácil de fazer, foi fácil de expandir. Claro que tem os detalhes todos assim, mas foi uma coisa muito bacana de fazer. Tenho o prazer de estar com a Orquestra Sinfônica e a banda aqui, a banda Heartbreakers. Está sendo, assim, uma experiência muito interessante. Então, para mim é super... estou super emocionada, contenta, feliz. Recomendo esse show para todos. E nada, nos vemos. Espero que fique muito bonito, muito lindo. Vou colocar tudo de mim e isso vai ser genial. É uma satisfação e uma alegria imensa, não? Fazer parte desse projeto lindo, não? E tantas pessoas envolvidas. E está muito lindo o que a gente está fazendo com a cantora cubana, a Liena. E junto com a orquestra aqui, bom, só tenho a agradecer. Obrigado pelo carinho. Estamos muito contentes, muito gratos à Sinfônica de Santo André, ao maestro Abel Rocha, que é uma pessoa muito parceira de todos os músicos. É muito legal ver, assim, a intimidade que ele tem com os músicos da orquestra dele mesmo. Agradecer ao Sesc, que possibilita esses encontros maravilhosos. É muito mais uma realização em conjunto do que alguém acompanhando alguém. E está dando um prazer muito grande. Os arranjos do Dino funcionaram muito bem com a orquestra. A orquestra está com uma sonoridade muito legal. E essa junção dessas duas linguagens acho que vai ser um dos pontos altos desses 30 anos que nós temos de estar aqui. Eu achei um dos pontos altos ao nascimento. Esse é um dos pontos altos. Eu achei um dos pontos altos, um dos pontos altos,